Música Olá, estou aqui em Pernambuco fazendo o teste drive do novo EcoSport 2018 O carro baiano sai direto da fábrica de camassari para abastecer todo o mercado sul-americano Música O novo EcoSport 2018 chega com duas opções de motores 1.5 de 3 cilindros de 187 cv e uma 2.0 de 178 cv Música